o canal do diversidade o nosso canal no youtube e estamos vendo aqui esse leito de um rio que na realidade é tá na época da estiagem a gente tá vendo que tem uma preparação é para chuva né e aí só a natureza define né esse cronograma só de definir mas estamos mostrando aqui e espaçoso né aqui um lugar onde passa muita água vamos ver aqui a essa outra parte aqui mostrar como mais vamos ver aqui esse outro ângulo é interessante né como a gente vê aquele período chuvoso muita água passando por aqui e quando chega esse momento que a água vai embora que ficam praticamente as rochas é sobre a terra e a gente vê né a força quanto é grande a força da natureza da água quando vem pra ficar vendo praticamente fazendo todas essas escavações pessoal quero pedir que deixe um like aí né a gente tá praticamente fazendo algumas programações para o canal e pode compartilhar desde já o meu muito obrigado e breve a gente se encontra por aqui